Ah, é o noob, né? Você tá falando? Desculpa aí, Nicholas, tá falando noob, né? Ele só veio pelo cash, é, né? É pra ser russo. É, talvez, né? Devido às origens, pode ser. A família é descendência alemã, né? Talvez por isso que fica meio parecido, né? Eu quero, mas não vou ganhar, oxe. Só ser rápido, né? Só ser rápido. Tem que ter uma net boa que ajuda a carregar as páginas também, né? Não adianta nada ser rápido e depois ficar esperando. Devise. Elimine a equipe inimiga. Vou botar aqui pra super mega TV. Devise. Rafael Borges. Obrigado pela inscrição, Rafael. Seja muito bem-vindo ao canal. O que é que ele é? Não. O que é que ele é? Caramba, Gidias! É isso aí, Gidias! Boa Obrigado Rafael Que é isso cara, vocês já Agradeço pela Pela inscrição aí Aí ó Fica de zoeira Essa mina era pra ser mais rápida É muito sniper né Numa até o fim Salve Numa até o fim Salvado Salve Salve Tancou Hs Vai dizer que eu tô diante Hs agora Não Tancou Hs Eu dei um pulit É, fiquei bem miadão Caramba Mas também tu levou muito tiro Muito Tinha quase desistido Tancando granada Fiat 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 Ah! Ah, vai cagar mano, piso em cima daquele e não mora, dou tiro e não mora Vou fazer o que, pincar bomba em cima do cara, tá moro aí? Mais ou menos Eu peguei um time free kill aqui, que meu Deus do céu, hein? Jesus amado Ah! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.